Cai aqui. Cai sim. Não, olha aí, ó, ó, tá sequinho. Ó, avô. Ó, ó, ó. Não, tudo bem. Sequinho, sequinho. Sabe por quê? É. Esse aparelho se molhar, estraga na hora. É? É, ui. Ah, mas se Deus quiser não vai conseguir isso. É, rapaz, tem que cuidar das coisinhas aí. Hã? Tem que cuidar certinho. Tá bom, eu tô cuidando. É, então tá bom, ui. Se fosse chuva fechada assim, aí, ui, mas dessa chuva aí, é rala, não dói. É rala? É. É rala, gente. A mãozinha pra trás. Ó lá, jeitinho. Tá caçando alguma coisa pra fazer. Olha lá. Cai aqui. Cai sim. Não, olha aí, ó, ó, tá sequinho. Ó, avô. Ó, ó, ó. Não, tudo bem. Sabe por quê? É. Esse aparelho se molhar, estraga na hora.